E teve mais um atropelamento, só que na região de Arasatuba foi em Penápolis. Motorista de um carro atropelou uma ciclista. O detalhe dessa história toda é que ele fugiu sem prestar socorro. A vítima foi transferida durante a madrugada para a Santa Casa de Arasatuba, onde está o repórter Marcio Adalto. Adalto, bom dia pra você. Como é que está o estado de saúde dela? É gravíssimo e instável, viu? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. De acordo com a Santa Casa, a mulher tem 27 anos e neste momento passa por um intenso atendimento da equipe de neurocirurgiões, que vai definir aí quais são os procedimentos, já que ela teve traumatismo craniano e um grave edema cerebral. Bom, de acordo com a polícia, ela pedalava com o namorado na via que dá acesso à rodovia Marechal Rondon, em Penápolis, quando foi atingida por um automóvel e ficado gravemente ferido. O namorado não se feriu, mas o motorista, como você muito bem antecipou, fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro. Ela foi levada para o pronto-socorro da cidade, mas devido à gravidade dos ferimentos, eles decidiram transferi-la aqui para a Santa Casa. A polícia já abriu o inquérito para investigar o caso, mas até o momento o motorista ainda não foi localizado. Casa Grande.